Quer ganhar esse lindo carro e ainda ajudar uma família a ter uma casa digna pra morar? Com apenas 80 centavos, você participa do nosso sorteio solidário. Basta clicar no link na descrição do vídeo ou apontar a câmera do seu celular no QR Code. É a sua chance de sair de carro e ajudar a quem precisa. Bom dia, bom dia pessoal, bom dia a todos vocês. Dona Neuzinha não tá aqui hoje, né? Mas o filho dela tá. E a gente vai fazer o vídeo. A gente não vai dar a viagem perdida não. Fica distante um pouco, né? Pra dar a viagem perdida é complicado. Então, ó. O pessoal já começaram a fazer a pintura. Já pintaram praticamente por dentro. É? Só não ficou o quê? Foi? Não, mas aí... Aí é outra coisa, né? Já começaram a pintura aí. É o tipo da coisa, né? É um pintor profissional não. É. É? É. Certo. Aí tem que dar duas mãos de tinta pra poder ficar bom. Mas ele vai pintar mais direito. É, porque aí é a primeira mão só, né? Primeira mão. Né? É. É. Aí já esses buracos aí nós não temos culpa, né? Isso aí foi vocês que fizeram, né? Foi. É buraco de prego, né? É. Então já começou a pintar aqui. Aqui é tipo um cremezinho. Ou é palha. Palha. Cor palha. Né? Espera ele terminar pra ver como é que vai ficar, né? É. Porque pra ficar perfeito, teria que maçar a casa todinha. É. Entendeu? Então é isso aí. Ele custou tudo e passou lá. Como é normal, ele sai, mas não correu. É. A lixa é só pra tirar a imperfeição. Um pouquinho. Olha aí como é que ficou. Marca aqui a primeira mão aí. Ele tem que dar a segunda mão pra poder fechar aqui, ó. É. Entendeu? Ah, mano. Ele é profissional, como pintor profissional, então ele sabe. Ele entende. Né? Ele passou só a primeira mão. Ó, pessoal. É. Eu tô aqui. É. Mostrando pra vocês aqui a cesta básica que vem no valor de 180 reais, certo? Eu vou mostrar pra vocês a nota. Eu vou entregar a... O que eu não pesquisei? A Lucas. A Lucas, né? Ainda tem um pouquinho de cimento aqui ainda. Tem dois sacos de cimento. As tintas tão ali ainda. Pra pintar o oitão por fora e por dentro. Terminar por dentro. Aqui é o banheiro, ó. É. Aqui é o banheiro. Certo? Já entrou também um pouquinho de recurso aí, ó. Feijão. É feijão, Lucas? É. Feijão. Parece que tá parecendo com o Andu, que é pequenininho o caroço. Certo? Vamos esperar entrar mais um pouquinho de recurso pra gente comprar todos os acessórios do banheiro pra gente colocar. Vem um presentinho aqui também pra dona Neuza. Que dona Ita de Santa Catarina mandou. Né? Agora aí é o tipo da coisa, né? Aqui ele tem que tapar esses buracos, né? É. Tapar com gesso. Tapar com gesso aí, então com um pouquinho de cimento. Aí fica bom. Entendeu? Ele vai tapar que ele disse. Ele disse que ia tapar, né? Aham. Porque o menino lá, o outro pintou lá, ele tapa. Então o pedaio pra tapar que ele tapa esses buracos. Aham. O pedaio pra tapar. Esses buracos de prego. Aí quando tiver pintado, vocês evitam colocar prego. Aham. Evita colocar prego porque não tem necessidade de colocar desse tanto de prego nas paredes. Né? Aí é só um conselho, né? Se vocês quiserem tomar, já deu foi uma rachadura aqui, ó. Na parede, né? Mas tem que dar coisa, né? Tem que cortar e botar ferro. Graças a Deus. A tinta tá aí. Tô esperando só eles pintarem pra poder vir colocar os vidros no lugar. Certo, pessoal? Aí só depende deles aí. Terminado de pintar. Como ele tá pintando aí, fazendo um favor pra dona Neuza, né? A gente tem que agradecer também. Tamo junto. E acompanha o vídeo aí. Pronto, Lucas. Vem pra cá. Vem pra cá, Lucas. Eu saio da casa do meu e vim direto pra cá. Pra casa da dona Neuza. Fica aqui desse lado aqui. Pronto. Ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vem dois kits desse aqui. Lá pra casa de Cisto. Dona Ita de Santa Catarina mandou. Aí um eu trouxe pra dona Neuza. Que lá não tem pressão de ter dois, né? Ó. Só aqueles kitinhos de toalha. Certo? Aí trouxe um pra dona Neuza. Pra quando a gente for montar o banheiro, né? Esperar entrar mais um pouco de recursos. Já entrou um pouco de recursos. Vamos esperar entrar mais recursos. Pra gente comprar uma parte da cerâmica. Pra poder botar aí e arrumar o banheiro dela. Já tem uma parte do banheiro aí. Falta a descarga. Comprar a descarga. As portas. As portas já estão compradas. Já estão pagas as portas. Vou só trazer quando eles terminarem de pintar. Serve pra colocar no lugar. É Paulinho vai vir colocar no lugar as portas. Deixa eu ver o que é que tem mais. Eu acho que tem as fechaduras também. Tu não vai estudar na rua agora? Não vou não. Vai estudar uma. Já parei faz dia já. Tu parou de estudar? Já terminou? Não é. Já que eu parei mesmo. Então quer dizer que tu não vai estudar mais? Não. Por quê? Vou estudar mais real. Por quê? Tão novo desse jeito? Estudar agora não, mas não. Não. Mas assim, o que foi que levou a tua parada de estudar? Tu parou? Não é não. Quantos anos tu tem? Tenho, vou completar 20. Tu não se identifica não com estudo não? Não é. Não gosta não? Não, não gosto muito não. Agora vai trabalhar na roça. É nada. Trabalho mais real de vália. A gente tá na seca. E é? Tu acha melhor isso aí? Ah, eu acho mesmo? Você pensa duas vezes, porque quando for, por exemplo, eu tenho 40 anos, né? O tanto que minha mãe lutou pra me estudar, pra me, entendeu? Se formar, e eu não quis, hoje eu me arrependo, né? Hoje eu me arrependo. Hoje eu já não... Mas você tem que pensar direitinho, pô. Pense direitinho. Se você quer esse serviço pesado pra você, quer um serviço pesado, serviço de roça, né? E você vê, é um serviço de roça, é pesado e pouco valorizado. Mas aí cabe você, né? Você é quem... Eu tô dando conselho pra você, né? Pra você pensar direitinho, antes de deixar a escola. Olha aí, pessoal. Essa aqui é a nota da feira, ó. No valor de 180 reais, certo? Aqui foi uma amiga da Bahia, que ela não gosta de ser identificada. Sempre ela ajuda o canal com cesta básica. Uma amiga da Bahia, que mandou pra... Pra me dar uma pessoa, né? E eu escolhi Dona Neuza. Como ela vive... Tem muita gente que mora aqui, mas ela... Tem os filhos dela, tem a nora dela que mora aqui também. E eles vivem de Bolsa Família. Aí vem enquanto eu trago uma cesta básica pra eles. Essa notinha aqui é a notinha das contas. Sua. E queria agradecer também. Queria agradecer a Pedrinho, de Paula, 30 reais. Silvana Soares, de São Paulo, 50 reais. Professora Jô, de Praia Grande, 100 reais. Regina Lúcia, de Campo Grande, 250 reais. Cidinha Torelli, 5 reais. E Luzenilda, de Orelândia do Norte, 20 reais. Então, pessoal, totalizando esses dois valores, ó. Um de 180, um de 274. Deu 455, certo? Então, esse é o valor que tem na conta de Dona Neuza hoje. 455 reais, certo? Eu vou esperar mais um pouco de recurso, pra gente comprar as coisas que faltam. E trazer pra eles aqui, certo? Como tipo, a cerâmica do piso do banheiro. A cerâmica da parede do banheiro. E montar o banheiro, né? Porque se a gente se colocar naquele jeito ali. Ela vai começar a infiltrar água. Começar a infiltrar água na sapata da casa. E arriscar depois o piso ceder, certo? Como a água infiltrando no piso, é bem complicado. Então, tem que ficar uma coisa bem alinhada. Pra poder não causar esse problema na casa dele, né? Então, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês todos que estão colaborando aqui com Dona Neuza. Infelizmente, Dona Neuza não tá aqui hoje, né? Tá na escola pegar transferência desse cidadão. E eu queria que você pensasse duas vezes antes de parar. Pense duas vezes, porque você sabe, o trabalho de roça aqui é muito difícil. Porque nem todo mês chove. Nem toda vez tem serviço pra vocês. Então, pense direitinho, porque é muito importante você ter o seu estudo. Porque a única coisa que ninguém tira de você é seu ensino, seu estudo. E entregar na mão de Deus, né? Você, quem sabe, você já tem 20 anos já. Você já sabe o que é da vida. Você mais ou menos é que nem uma criança mais. Mas é um conceito que eu lhe dou de coração. Porque hoje eu me arrependi. Tá certo que nunca é fácil pra se arrepender. Mas é mais difícil, né? Você já tem uma certidade e é mais difícil, né? Aí eu não posso parar pra mim e trabalhar pra depois estudar. Aí é complicado, né? Mais complicado ainda. Então tá aí as compras. Tá aí a nota. Que Deus abençoe vocês. E agradecer aí por as ajudas que vocês estão recebendo. Obrigado. É isso aí. E se anime. Se anime porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. E tamo junto, pessoal. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Deixa um joinha pra gente. Se inscreve no canal quem não for inscrito. Rumo aí a 400 mil seguidores. Já estamos com 380 mil. Gratidão a todos vocês. Por você estar sempre na telinha aí do canal Reforma aqui. Tamo junto. E outro, deixar um recadinho pra vocês. Vocês que não estão recebendo os vídeos. Vocês vão lá, cancela a inscrição e se inscreve de novo. Porque o YouTube tá com isso aí. Por isso que muitas vezes muita gente tá vindo reclamar a mim. Clebs, eu não tô recebendo os vídeos. Então vocês vão lá, cancela a inscrição e se inscreve de novo. Porque senão você não recebe os vídeos. O YouTube tá com esse negócio aí agora. Com esse moído aí. Então tamo junto. Cuida. Se você sonha em ter um carro desse, a hora é agora. Com apenas 80 centavos, vocês concorrem a esse Saveiro Cross 2022. Não usaram 17. E ainda vai ajudar duas famílias a realizar o sonho da casa própria. A chance está em suas mãos. Compre já a sua cota e concorra a esse lindo prêmio. Aqui você concorre a prêmios e ajuda famílias.